Tupolo Branco, médico proctologista, olha, vamos ver agora os 10 mandamentos do bom proctologista no diagnóstico e tratamento das hemorroidas. Primeiro, explicar o que são hemorroidas e sua diferença para a fissura anual. Muitos pacientes não sabem, não tem essa diferença, e é tão fácil essa diferença, mas muitos pacientes contam uma história pra você, não contam uma história, você vai ver que tem fissura, não tem hemorroidas. Vou contar uma história de fissura, você vai ver que tem hemorroidas. Como os médicos usualmente não dão uma explicação detalhada, eu trabalho no consultório mostrando, no Samsung, fotos, mostro tudo com o paciente, ele já vê vídeo, mas eu estudo com ele na hora, pra ele entender, ele não pode ter dúvida, porque isso será importante pro diagnóstico e tratamento. Segundo, causa, explicar a origem genética ou familiar das hemorroidas. Explicar que hemorroidas não é genético, hemorroidas é familiar, não é? Aquela mesma família não come fibra, não toma água, são sedentários, então familiar. Genético é o câncer, que se isola um gene. Vou explicar que é familiar, assim ele vai dar uma informação pra toda a família também, pra passar a comer fibra, tomar água, cocô macio, ter força pra evacuar, não fazer hemorroidas. Participação alimentar, acabei de falar, muito importante, né? Pega o teu prato, 30% fibra, pronto. Você precisa de 6 litros de água por dia, você ingere 6 litros de água por dia. 4, tá embutido nos alimentos. E 2, você vai ingerir do meio externo. Tá bom? Participação comportamental, né? Fica sentado no computador horas, horas, inclusive eu me incluso aqui, eu, né? Horas. O teu turma me mandou 8 horas trabalhando sentado, mas eu tenho uma setezinha. Eu como muita fibra, faço força pra evacuar e a cada hora eu levanto, dou um rolê, entendeu? Eu escuto uma música, me dou meia hora, 20 minutos e volto pra trabalhar de novo. Pode ficar todo o tempo sentado na mesma posição, porque o hemorroidas são o quê? São vasos dilatados da região do retorno. Você fica sentado, você desfavorece o retorno venoso do sangue, das pernas e da pélvica pro coração. E eles dilatam onde? Nas extremidades, né? Perna, pé, e aí na região pé e anal, são varizes. Então, tá trabalhando uma hora, dá um rolezinho, enrola, pega a bolinha, joga na cesta de basquete, faz qualquer coisa, liga a música, dá uma dançadinha sozinha, eu amo a dança, vocês sabem, né? Eu faço isso mesmo, digo, tá aqui de prova. Explicar a característica do principal sintoma das hemorroidas, o sangramento. Explicar direitinho, porque o sangramento não pode vir do hemorroid, pode vir de um câncer, pode vir de um pólipo, pode vir de uma doença diverticular, é mais alto, não tá na porta, tá na cozinha. Isto é, não tá na porta, não tá no ânus, tem que dar uma não. Tá lá no reto alto, sigmoide, então às vezes a colonoscopia é mandatória. Por exemplo, já acima de 40 anos em pacientes tem história genética, irmão de primeiro grau, com história de câncer abaixo de 45 anos. Tá vendo só a informação? Muito importante. Então, explicar o sangramento, o paciente entender, você indica a colonoscopia e já entendeu da necessidade. Sexto, indicação precisa da colonoscopia no sangramento hemorroidário. Você viu, eu acabei de falar, uma coisa puxa a outra. Ah, doutor, o sangue vem junto com as fezes, indicação de colonoscopia. Ah, doutor, sangramento, emagrecito, tem uns 50 anos, colonoscopia. Ah, doutor, tô com uma anemia que nada, nada resolve. Tumor de cólon direito, aquele tumor vegetante, que cresce pra luz, dá necrose e cai, tem um sangramento, uma anemia que faz a colonoscopia lá no cólon direito. Só que a colonoscopia chega no cólon direito. Vem uma informação importante? Indicação correta do tratamento clínico, alimentação e pomadas. Existe uma fase do tratamento clínico, existe uma fase do tratamento cirúrgico. As hemorroidas que moram dentro do retro, primeiro e segundo grau, são de tratamento clínico. Ou no máximo, ligadura elástica. Não gosto de ter HD, fiz, tive uma experiência horrorosa, a fio soltou, deu úlcera, dedo reto, não gostei. Então eu prefiro a ligadura elástica, faço com Doppler, eu faço a dupla ligadura elástica, dois anéis guiados por Doppler. Identifico a artéria por Doppler, pinço, capo batimento, coloco dois anéis. Se um sair, tem outro de segurança, tá bom? Indicação e alimentação, já falei, né? Fibra, pega o teu prato, 30% verduras e legumes. Tem que ter verde no prato, é que nem criança. Quanto mais colorida for a geladeira, mais saudável é a família. Indicação correta da ligadura ou anel elástico, são aquelas hemorroidas que moram dentro do retro. Olha, as hemorroidas que moram dentro do retro, primeiro, segundo e terceiro grau, tem três técnicas. Os grampos, THD e anel elástico. Quando é elástico, você faz quase na casa, eu já fiz ligadura elástica na casa do paciente. Paciente idoso, na casa dele eu já fiz. Agora, dá pra fazer uma ligadura, dá pra fazer THD ou grampeador na casa do paciente? Só pra vocês entenderem. Um é muito menos agressivo, o paciente sai e vai pro shopping. O outro paciente tem risco de estenose, estreitamente, soltar grampo, soltar o ponto do THD, formar o centro de reto. Eu falo isso toda hora. Pelinha anal, saber, indicação correta de PPH e THD, já falei. São hemorroidas que moram dentro do reto, agora eu prefiro o anel elástico. Pelinha fora, contraindica grampo ou THD. Foi uma paciente, outro que falou, ah, doutor, ele me propôs uma hemorroidas enorme, enorme. Uma paciente do Arujá, enorme. E o médico propôs, eu vou fazer THD dentro do reto, duas cirurgias, e aí depois eu tiro as peles. Pelo amor de Deus, amigo. Você vai fazer um THD, solta o fio, úlcera de reto. E depois tem uma baita de uma cirurgia, uma hemorroidas enorme. Olha o que o cara propôs para o paciente. Viajando. Pelinha anal, saber explicar a sua origem para diferentes tratamentos. É muito importante a pelinha anal. As pelinhas anais geram problemas estéticos constrangedores nos gays, mulheres e bissexuais, até na hora da relação sexual. Dificulta a higiene, porque naquelas preguinhas da pele pelinha anal, secreção ácida entra da dermatite. Higiene muito difícil de fazer. A pelinha pode fazer parte de uma fissura anal. Então você tem que tirar a pelinha, a fissura e baixar a pressão do músculo. Entendeu? Então a origem da pelinha vai ditar o tratamento, a cirurgia correta para o paciente. Já vi médico tirar a pelinha e não mexer na fissura. Já vi médico tirar a pelinha. Bem, grava isso. É importante saber a origem da pelinha. Para você fazer uma cirurgia só. Bom? Então esses foram os 10 mandamentos do bom proctologista para o diagnóstico e tratamento das hemorroidas. Entra no meu canal de vídeos, hein? Muitos vídeos para você ver. Para 1.700 vídeos. Seguindo atuação para receber novos vídeos. Produção semanal de 15 a 20. Tá em dúvida sobre foto? Foto das doenças anais? Olha, muito me orgulho. Meu site Atlas, acho que é o único no mundo de proctologia, com 250 artigos inscritos, tem mais já um pouquinho, e mais de mil fotos bem editadas para você. doutorpaulobranco.com.br, o único site do mundo que tem mais de mil fotos e mais de 250 artigos inscritos. Ninguém gosta de escrever mais. Ninguém gosta de escrever mais. Tá bom? Meu site. Lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, é só colocar arroba proctologista. No Instagram vai no IGTV. Eu faço vídeos, muitos vídeos, só pro IGTV. Padrão Público Alvo IGTV. Tá bom? Um abraço.